Atriz renomada Neuza Maria Faro faleceu aos 78 anos, no último sábado. Ela ganhou destaque por suas atuações em novelas como Alma Gêmea 2005, O Profeta 2006 e Caras Bocas 2009, transmitidas pela TV Globo. Informações preliminares indicam que ela foi vítima de complicações decorrentes de trombose. A triste notícia foi divulgada pelo diretor e dramaturgo Pedro Leão em uma postagem em seu perfil do Instagram. Ele descreveu Neuza como uma superatriz, de alta qualidade e uma mulher dedicada ao teatro. Lamentou sua perda e prestou uma homenagem afetuosa à amiga. Nascida em Sorocaba, interior de São Paulo, em 1945, Neuza alcançou reconhecimento em sua carreira a partir da década de 1980. Seu papel mais famoso nos últimos anos foi o de Dona Divina Santini na novela Alma Gêmea 2005, onde ficou conhecida pelo bordão Oswaldo. Não fale assim com a mamãe, repetido inúmeras vezes em uma trama protagonizada por Fúvio Cetefafini e Nisete Bruno. No teatro, onde também conquistou grande prestígio, sua última atuação foi na peça Gasliga, uma relação tóxica, escrita por Jô Soares. O corpo da atriz foi velado e enterrado nesta manhã na cidade de Valinhos, em São Paulo.